Música 57 minutos para lançamento Todos os sistemas preparados Tem um aparelho não autorizado no radar, senhor Que tipo de aparelho tem um padrão de voo como esse? Parece um balão meteorológico com a bússola quebrada Aguentem, amiguinhos Eu vou consertar o estabilizador rapidinho Que bom que vieram comigo para assistir o lançamento Pronto, isso deve resolver Opa, opa, olha só aquilo Caramba, os astronautas devem ficar super preocupados pela todas essas coisas Olha, eu havia um espacial Deve ser a área de treinamento dos astronautas Caramba, acho que ser um astronauta é o trabalho mais importante no mundo Ou fora do mundo, né? Eu seria um grande astronauta Eu seria melhor Bom, é preciso mais que vontade para ser um bom astronauta, sabia? Tem que fazer o treinamento Vamos começar Você falou Muito bem, deixa rolar Parece mais um carrossel Os giros devem resolver Como um grande tufão lá no parque de diversões Acho melhor não exagerar Nem acredito Uma réplica exata dos controles do avião espacial Se fosse mais real, já estaríamos entrando em órbita Sistemas preparados Um tato Isso é fácil Tadigo parece mesmo um astronauta Aviso, ligar foguetes regressivos Foguetes regressivos? Eu nem sei onde ficam Perigo, você vai bater Eu vou mostrar para a Geminha O que um astronauta de verdade pode fazer É a minha vez Perigo, ligar foguetes regressivos Foguetes regressivos de gatos Oh, Geminha Por um acaso Você quer sentar aqui em cima comigo? Por um perigo Olhe para onde está ele Oh, Digo Como vai se dirigir isso aqui? É, como que você se machucou? E aí Tchau 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 Obrigado.